Meu nome é Mariane Bischoff, eu sou coordenadora da educação infantil e do primeiro ano do Colégio Humboldt. Aqui nós trabalhamos de forma bilíngue, ou seja, em cada sala de aula bilíngue, nós temos duas professoras. Uma professora é referência em alemão, a outra professora é referência em português. Dessa forma, o aluno escuta durante o dia, durante as mais diversas atividades, as duas línguas e vai se apropriando desse segundo idioma de uma maneira bastante natural. Também na mesma sala de aula, nós temos alunos alemães que aprendem o português e alunos brasileiros que aprendem o alemão. A nossa intenção é valorizar as duas culturas e as duas línguas aqui nesse nosso espaço. Nós sabemos também que quanto mais cedo o nosso aluno tiver contato com esse segundo idioma, melhor será. Nesse sentido, nós estamos muito felizes em contar que este ano nós abrimos o maternal, que está dando muito certo. A maioria dos nossos alunos aprende o alemão conosco. Então é importante ressaltar que os pais não precisam conhecer a cultura ou conhecer a língua para trazer seu filho para estudar conosco. Isso vai ser feito aqui de maneira bastante natural. Quando esse aluno acabar a sua escola conosco, ele vai falar inglês, vai falar alemão, vai ter conhecimentos de espanhol e com isso vai ser um cidadão do mundo. Então nós aqui na Educação Infantil, nós plantamos importantes sementes para o desenvolvimento global do nosso aluno. E é por isso que eu me orgulho em dizer que eu sou o Humboldt.